Alê, 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 al FUSPA Alegrão 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 E o Vas de Eupont E o Vas de Eupont Alegrão 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 Fica relacionada Alegrão E o Vaz é o Ponte E o Vaz é o Ponte E o Alegrão E o Vaz é o Ponte Tá lembrão, tá lembrão? Espusta, bora! É SPC, Sacramento e o Porto Veste, bata! 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 S.P.C, sacramento e o povo que é chupada S.P.C S.P.C, S.P.C, sacramento S.P.C, 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 S.P.C S.P.C, S.P.C, S.P.C S.P.C, S.P.C, S.P.C S.P.C, 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 S.P.C S.P.C, sacramento e o povo que é chupada S.P.C, sacramento e o povo que é chupada S.P.C, sacramento e o povo que é chupada S.P.C, não mexa com ele S.P.C, não mexa com ele S.P.C, que eu sei que tem no aguento DJ Lelê S.P.C, é muito mais acorde S.P.C, não mexa com ele S.P.C, que eu sei que tu não aguento Toijo Lelê S.P.C, é muito mais acorde S.P.C, no ouvível ele é sinistro Então, para pra ver A concorrente a aplaudir O DJ Lelê Não mexa com ele S.P.C, que eu sei que tu não aguento Toijo Lelê S.P.C, é muito mais acorde S.P.C, no ouvível ele é sinistro Então, para pra ver A concorrente a aplaudir O DJ Lelê Não mexa com ele Que eu sei que tu não aguenta DJ Lê Lê Já tô falando e pula jana com o ódio E o melhor sinistro Então para pra ver a concorrência Aplaudindo o DJ Lê Lê Não mexa com ele Que eu sei que tu não aguenta DJ Lê Lê Já tô falando e pula jana com o ódio E o melhor sinistro Então para pra ver a concorrência Aplaudindo o DJ Lê 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 Não mexa com ele Que eu sei que tu não aguenta Não, 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 não mexa com ele Que eu sei que tu não aguenta DJ Lê 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 Já tô falando e pula jana com o ódio Do ao vivo ele é sozinho, então para pra ver, a concorrência atravessa o filme, o DJ Lelê Tão mexa com ele, tô mexa com ele Tão mexa com ele, tô mexa com ele Que eu sei que tu não aguenta DJ Lelê Já se eu fico lascando a concorrência No álbum ele é sinistro, então para pra ver a concorrência aplaudindo o DJ Lelê.